RKA4JL – Vamos resolver a questão 174 do Enem 2010. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é de quanto? Bom, para calcular a probabilidade, eu preciso pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis, é ou não é? Então, se a pessoa calça mais de 36, eu tenho certeza disso, eu vou eliminar essas duas informações aqui. O meu espaço amostral é apenas esse, sim ou não? Então, eu vou ter 14 casos possíveis e quantos favoráveis? A probabilidade de calçar 38. Então, 38 são 10 favoráveis. Então, vai ser 10 dividido por 14. E isso aqui, se eu simplificar, né? Se eu simplificar essa fração aqui, dividir por 2 em cima e embaixo, vai ser 5 sétimos, que é exatamente a resposta da letra D, de dinamitando no Enem. Você compreendeu? Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!